Tô apontando uma flor no meu jardim Procurei por toda a ilha, tá difícil de encontrar Tô apontando uma flor no meu jardim Procurei por toda a ilha, tá difícil de encontrar Chora o povo de Guaíba sem saber o que fazer Pra botar outra em seu lugar Chora o povo de Guaíba sem saber o que fazer Pra botar outra em seu lugar A maior vacente, sua falta inconformada Por aqui deixou muito serve e suprestado Homenagem poste, mas eu vou te dedicar Deus te acompanhe e te bote em bom lugar Homenagem poste, mas eu vou te dedicar Deus te acompanhe e te bote em bom lugar Até as flores, tessas de sorte Umas pra enfeita a vida, outras pra enfeita a morte Até as flores, tessas de sorte Umas pra enfeita a vida, outras pra enfeita a morte Até as flores, tessas de sorte Umas pra enfeita a vida, outra pra enfeita a morte Até as flores, tessas de sorte Umas pra enfeita a vida, outra pra enfeita a morte Tá botando uma flor no meu jardim Só por isso, toda a ilha tá difícil de encontrar Tá botando uma flor no meu jardim Só por isso, toda a ilha tá difícil de encontrar Dora um pouco de iguaí, pra cê, já tem o que fazer Só por isso, toda a ilha tá difícil de encontrar Dora um pouco de iguaí, pra cê, já tem o que fazer Só por isso, toda a ilha tá difícil de encontrar Com a homenagem posta, eu vou te dar de cá Que eu te acompanhe e te bote em bom lugar Com a homenagem posta, eu vou te dar de cá Que eu te acompanhe e te bote em bom lugar Até as flores, tessas de sorte Como a país dessa filha, outra pra enfeita a morte Até as flores, tessas de sorte Como a país dessa filha, outra pra enfeita a morte